E me sou coragem 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 E se coragem E me sou 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 coragem O fracasso é para as pequenas E por aqueles novos, os barros e de ferro A paenação O fracasso é para as pequenas O fracasso é para as pequenas E por aqueles novos, as pequenas As pequenas de ferro A paenação O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?